E aí, torcida Tricolor Trupe com você? Acabou de sair uma notícia super urgente, né? E sim, é a ver com o Felipe Melo, rapaz do céu. Você vai saber aqui nesse vídeo, mas antes eu quero te pedir, gentilmente, para você se inscrever aqui no Hora do Flu. Isso aí, deixa o like também, ative o sininho do Tricolor para todas as notificações e, claro, rapaz, fique com a gente. Estamos aí com uma meta de alcançarmos. A marca de 34 mil inscritos é muito importante, então vem com a gente, que a gente está aqui sempre falando de Fluminense. E, Tiago, por que você está falando de Felipe Melo? Acabou de ser anunciado no Twitter, né? Ou nas redes sociais do Palmeiras que Felipe Melo não fica mais no Palmeiras, tá, pessoal? Já postaram ali agradecendo por tudo que o Felipe Melo fez pelo Palmeiras e o jogador não vai ficar, tá? Tiago, e por que isso é urgente e por que isso tem a ver com o Fluminense? Simples, pessoal. O Fluminense fez proposta para o jogador, tá? Não só o Fluminense, como também o Internacional fez proposta ali, né, para o Felipe Melo. E agora, com a saída do Felipe Melo do Palmeiras, existem dois destinos para o jogador, né? Ou vir para as Laranjeiras ou ir lá para o Beira Rio, né, para o Internacional. Então, gente, a gente já sabia o seguinte, a vontade do Felipe Melo, segundo era o que o jogador mesmo falava, né, era permanecer ali no Palmeiras. Algo que não aconteceu. O jogador está de saída, já foi anunciada a sua saída e agora ele vai definir qual vai ser o seu destino, beleza? Tiagão, quem sai na frente para ter Felipe Melo, né? Na minha humilde opinião, quem sai na frente é o Internacional. Por quê, Tiago? Porque o Felipe Melo quer um contrato com mais de um ano, tá? E foi o que o Internacional ofereceu. Na primeira proposta, né, o Internacional ofereceu um contrato de um ano só. E acabou que o Felipe Melo não gostou, né? Então, o Internacional ofereceu mais um ano, entendeu? Em relação à sua proposta. Então, pode acontecer realmente do Felipe Melo estar indo para o Internacional. Como também pode acontecer do Felipe Melo ir ou vir para o Fluminense. Por quê? Das propostas do Felipe Melo, né, a proposta do Fluminense é que tem um maior salário. Pelo menos foi o que o Saudações Tricolores trouxe recentemente, que é o salário semelhante ao que ele ganhava no Palmeiras. Então, é um salário bem alto, né? Tiagão, quanto que é? É especulação, tá? Mas muitos falam que era um salário de 800, de 500 mil a 800 mil. Então, nessa faixa aí, tá? E a gente sabe que isso, para mim, é muito dinheiro, né? Então, é isso, pessoal. A vontade do Felipe Melo não vai conseguir ser feita, né? Que é permanecer no Palmeiras. O jogador já foi ali... Como eu posso dizer? O jogador já foi ali desligado, tá? E é isso, cara. A gente vai ficar agora na espera para ver quem vai avançar com o Felipe Melo. Se vai ser o Internacional ou se vai ser o nosso Flusão. Beleza, pessoal. Coloca nos comentários o que você quer. Você quer Felipe Melo ou você quer que o Felipe Melo vá para o Internacional? Eu já falei, tá? Gosto do jogador. Tecnicamente, é um bom jogador. O que me incomoda é a idade de 38 anos. Não só pela idade, mas porque o mesmo Felipe Melo já não estava conseguindo atuar os 90 minutos pelo Palmeiras, tá? Então, isso me incomoda um pouco, né? E, claro, o que mais me incomoda é o fato do jogador ter um salário bem alto, tá? E, claro, volantes não é uma prioridade para o Fluminense. A gente sabe disso. O Fluminense precisa de laterais. O Fluminense precisa de atacante e meio campista, né? O camisa 10. Mas parece que a diretoria do Fluminense está realmente atrás desse volante. Vamos ver se o Fluminense pode até, né, quem sabe, melhorar a sua proposta sabendo que agora o Felipe Melo não fica no Palmeiras. E agora ele não ficando no Palmeiras já é também um, né, talvez um indício que ele estaria indo para um dos dois clubes, né? Coloca nos comentários a sua opinião. Sou o Tiago Ferreira. Só queria trazer a sua opinião para vocês que acabou disso aí bem fresquinho, tá? Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.